Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está nas rapidinhas do Alta Renda. Muitas pessoas me perguntam, Leandro, qual o melhor banco para fazer aplicações em poupança? Porque a poupança, para muitos, é o melhor investimento, como eu já falei aqui no canal em vários vídeos. A população tem aquela síndrome, que a poupança é mais seguro, que é mais garantido, porque foi um dos primeiros investimentos do país, e a Caixa Econômica bate muito forte falando na Caixa Econômica. Então, se você pegar os mais antigos, as pessoas mais antigas, eles vão falar, meu filho, meu netinho, aplica na poupança da Caixa Econômica, que é mais seguro. Porque a Caixa foi um dos primeiros bancos a lançar a poupança, e aí o pessoal ficou com aquela mensagem na mente que a poupança da Caixa é o mais garantido. E não é assim. Qualquer banco hoje é seguro ter a poupança, como o Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, bancos que têm a poupança, como o Banco Inter, que é digital. Então, esses bancos todos são seguros ter na poupança, porque a poupança também tem a garantia do FGC, e a poupança rende igual para todos os bancos. É uma plataforma única, onde você tem a taxa de correção ao mês, e geralmente 0,38 é o que vem rendendo a poupança. Então, ela rende todo mês, não é diária a correção, é mensal. E a pessoa tem essa vontade de aplicar a poupança, devido ao seu pai, a sua mãe, os mais antigos, acreditarem que a poupança é o melhor investimento. E também nós não vamos aqui discutir se é ou não é, porque cada um tem a sua vontade, como eu sempre falo, cada um tem o seu interesse, cada um sabe onde que pode chegar, cada um sabe o que quer fazer com o seu dinheiro. E a poupança, ela realmente é segura, e qualquer banco que você fizer é bem feito. Será muito bem feito. Por quê? Porque todos esses bancos que eu falei têm a garantia. Não precisa ser só na Caixa Econômica Federal, não precisa ser só no Banco Brasil. Os bancos privados também têm a poupança e também correm igual correm na Caixa Econômica. O que acontece é que em alguns bancos, por exemplo, quando você aplica a poupança, geralmente tem promoções. Então, aplica R$50 e concorre a R$20.000, mantenha R$200 na conta e concorre a tantos mil. Então, alguns bancos fazem isso para segurar o seu dinheiro, além de ter a correção, você participar de campanhas do banco. A Caixa faz muito isso, a Tandair faz muito isso. Aplica o dinheiro e concorre a tantos prêmios. Aplica R$50 ou mais e ganha um bonequinho. Então, esses bancos fazem isso para atrair os investidores para o lado da poupança. Então, mais uma vez, qualquer banco que você fizer um investimento na poupança está muito bem servido. A correção é igual para todos. Este foi o vídeo de hoje, então, referente às rapidinhas do Alta Renda.